Meu Jesus amado. Eita! Três pessoas! Chegamos! Finalmente! E aí, gente? Como assim? Boa! A gente tá morto, desfalecido. E aí, gente? Prazer! Eu não vou levantar porque eu tô com problema. Eu sou... Cuidado! Entra aqui, nessa casa. Dylon, prazer. Você dá dois beijinhos? E você? Um só dois? Prazer, Dylon. E aí, tudo bem? Prazer, Dylon. Igor, entra aí, gente. Se chama? Lorenzo. O Lô teve uma exposição ao sol. Até porque quase não tem sol aqui, tá? Meninos e meninas estão dentro. E aí, ele acabou ficando muito exposto. E aí, ele tá um pouquinho machucado. No bumbum, nas costas. Então, ele tá sentadinho aí. Vocês tão chegando hoje? Sim, chegamos hoje. A gente chegou de mês cedo. A gente tava procurando vocês há tempo, viu? Tem mapa, não? Tem, aqui, ó. Tem, mas é longe demais o caminho. E por que vocês tão entrei? Ó de onde a gente veio. Porque nós somos um Trisal. Sério? Sério! Que legal! Nós somos um Trisal Nômade. Trisal Nômade. É, a gente é Nômade também. Exato. Quando o Trisal chegou, pra gente, é a coisa mais comum do mundo. O amor é uma coisa que tem que ser celebrada mesmo. E a gente ficou muito feliz. Acredito que a nossa relação tem tudo pra dar certo aqui. Gente, aqui não é muito legal. É. O sol é muito presente aqui dentro, entendeu? Nossa! O que a gente pode se unir? A gente pode se unir pra fazer um rolê, sabe? Pra fazer uma proteção melhor. Exato. Estamos em Tris. A gente tinha que escolher o abrigo. Ai, fizeram pra cá? A gente escolheu o abrigo! A gente escolheu o abrigo! A gente escolheu o abrigo! Vamos pra lá! Que bom, gente. Porque a gente adora uma companhia, né, amor? É bom que veio pra levar a energia de vocês. É isso. A minha energia não tá baixa. Não, gente. Só a minha. Quando a gente chegou, o Dailon tava falando que eles estavam pensando em desistir. Ele disse que tinham acabado de conversar sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente ter chegado trouxe uma outra energia pro abrigo dos meninos, né? Um ânimo a mais, né? É. Agora eu acho que a gente vai precisar pensar em melhorias, né, pro abrigo. Até pra eles poderem não voltar com esse pensamento. É, ficar um pouco mais confortável, né? Mas vai ser difícil. Então, vamos se dividir assim. Vocês trazem água, eu vou providenciando lenha. Então, vamos com Deus. Então, vamos lá. É, ó, esquerda, 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 caminho esquerda. Por aqui? Tem que sair do abrigo e caminhar na mata. Primeira... Até já, então. Pela alta aqui. Já me perdi. E essa galinha não estraga assim? Não, vai estragar não. Mas é um sopadão pela hoje. Vai ferver bem, né? É. Ainda não experimentei a famosa galinha. Essa galinha, eu já, 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 já sabia da expectativa de que eu ia encontrar ela. Na verdade, eu falei, ou ela comeu tudo, a galinha, mas que ela já tinha matado a galinha, eu já tinha certeza no primeiro dia. É. É. É.